Oi, eu sou Vera. Hoje vou mostrar a vocês uma receita de uma torta fria de atum, muito fácil de fazer para o réveillon ou para os finais de semana de vocês. Vamos aos ingredientes. Em primeiro lugar, nós temos que ter um pão de sanduíche cortado na horizontal, temos que ter uma lata de atum, um creme de leite, uma caixinha de creme de leite, um molho de tomate, mostarda e ketchup a gosto e leite, umas 500 ml de leite. Estes outros, ervilha, alface, tomate, fica para o enfeite, vocês vão ornamentar, enfeitar como quiserem, isso aí é a nossa sugestão. Vamos ao preparo da pasta. Em primeiro lugar, vamos colocar o atum, o liquidificador, colocar um molho de tomate, colocar um creme de leite. Vocês vão ver que é muito simples essa torta, muito rápida. Agora vamos utilizar, fica a critério de cada um, a quantidade de ketchup e mostarda. A mostarda. Vamos ligar o liquidificador e fazemos uma pasta. Aqui colocamos toda a pasta, para que vocês verem a cor, que linda que ficou da pasta. Agora vamos ao preparo final. O importante para a torta fria, ficar bem úmida, molhada. A última fatia da torta fria, já vamos molhar com leite, deixar bem úmida, porque a torta fria vai ficar molhadinha por muito tempo. Vai ficar mais gostosa. Em seguida do leite, colocamos o creme, a pasta. Ficou, pareceu um creme, não ficou lindo. Vamos passando em todo o pão, não deixando muito espessa. Mas aqui temos que untar toda ela. Nós podemos fazer de várias maneiras essa torta fria. Eu estou mostrando uma bem rápida para vocês. Nós podemos fazer a torta fria. Para quem não come atum, nós podemos fazer de presunto e queijo, de verduras. Agora nós vamos fazer sucessivamente o que nós fizemos na primeira fatia. Olharmos bastante. Vocês podem botar um pouco mais de ketchup. Aí fica a critério de cada pessoa. Vamos cobrir a torta. Vamos enfeitar a nossa torta. Aí vai ficar, podemos botar azeitonas, podemos botar o que vocês quiserem. Agora vamos enfeitar. A torta fria. De cobrir os lados. Vai ficar a parelha toda enfeitada. Agora nós vamos limpar os detalhes da torta, que sempre respinga. Colocamos, cortamos o alface todo em pedacinhos pequenos, em fatia bem fininha. E agora toda a volta da torta. Podemos utilizar para enfeitar, faças de ouro, para quem gosta. Está deliciosa. Quem gosta de doce com o salgado. Vamos botar a tomatinha. Vamos cortar a tomate. Só enfeitando, assim. Cada um usa a sua criatividade. Ficou bonitinho. Aqui a nossa torta fria pronta. E desejo a todos vocês um feliz ano novo. Repleto de muito amor, muita paz e felicidades. Um beijo a todos. E um bom apetite. Um beijo a todos.